Nas sombras da noite sozinho afagar Sem direção, esperança se apagar Uma luz brilhou, sua vivosa chamar No meio da escuridão comecei a quebrar Perdido no caminho, sem ter pra onde ir Mas essa luz me guiou, comecei a sorrir A esperança renasceu, me encheu de emoção Nas asas do amor encontrei minha canção Caminho de luz, uma jornada sem fim No calor do abraço encontrei meu destino Em cada passo dado, uma nova canção No brilho dos olhos encontrei minha razão No calor do abraço encontrei minha canção 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 No calor do abraço encontrei minha canção